A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Olha o Henrico Pedrão Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Surpresa E aí, doutor Está bem, né? E aí? Boa tarde, boa tarde E aí, Brunão Tudo certo, tudo maravilhoso Fala, Pedrão E aí, Neto Tudo bem Não falava aqui não Beleza? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem? Tudo bem 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 Baixa aí Poxa, você vai ter uma galinha sozinha, velho